Nós tratamos da agenda do Congresso Nacional, o governo continua otimista em relação às votações que vão concluir essa fase do ajuste e já entramos na agenda de investimentos. Semana passada o lançamento do Plano Safra, amanhã nós teremos o lançamento do maior plano de investimentos em logística da história do país. Também conversamos na reunião sobre a agenda que está sendo construída em relação aos investimentos para a agricultura familiar, também ao plano de exportações, também a agenda, ainda no início do semestre, de mais investimentos Minha Casa Minha Vida 3, também o plano de investimentos na área de energia, que também nós tratamos na reunião e também os investimentos em banda larga. Então, terminando os ajustes, de forma efetiva o país entra na construção de uma agenda positiva, de uma agenda de investimentos, de uma agenda que vai levar a retomada do nosso crescimento econômico, de forma sustentável. Ministro, vai entrar no pacote de recursos que estão em sala da área de mobilidade em plano de alimentação de energia ou não vai esquecer o que vai fazer? Não, como eu disse, nós hoje, na reunião da coordenação, conversamos e definimos também, no início desse semestre, o anúncio do plano de investimentos na área de energia e também de banda larga. Então, esses investimentos estão na agenda do governo, na agenda positiva que nós temos certeza que vai dar sustentabilidade ao nosso crescimento econômico. Ministro, o plano de banda larga? Não, não, o plano amanhã é o plano de investimento na área logística, depois nós daremos continuidade aos anúncios de investimentos importantes para o país. Ministro, o governo ainda não distribuiu os programas que vão ser objeto do contingenciamento, ainda não tem esse detalhamento. Eu queria saber se o plano de banda larga está protegido desse corte. Todos os investimentos estão protegidos. É evidente que o governo está adequando a sua realidade ao ajuste fiscal, mas todos os investimentos estratégicos para o país estão protegidos. Amanhã vocês vão saber, mas eu asseguro que é o maior plano de investimentos na área logística da história do país. Seriam concessões em portos aeroportos? Isso, isso. O modelo de concessão? A presidente Dilma, ela aceitou? Toda a área logística. Ela aceitou o modelo de concessão que o ministro Levy estava procurando, que previa a ONU? Não, o plano... Cada setor requer uma estratégia. Portanto, o governo construiu uma proposta que vai viabilizar todo o plano de investimentos, respeitando a especificidade de cada setor, de cada característica de infraestrutura do nosso país. Mas esse modelo pode ser adotado em algum tipo de negócio? Eu prefiro que vocês fiquem atentos amanhã e que vocês tomem conhecimento dos detalhes do plano amanhã. O que eu garanto a vocês é que é um plano viável, é um plano que vai garantir o crescimento da nossa economia de forma sustentável e é o maior plano de investimentos em logística da nossa história. Isso eu asseguro a vocês. De amanhã ou de tarde? Pela manhã, pela manhã. Agora, esse plano recupera algum... Não, os projetos saem do papel. Evidente, é um plano para ele começar a ser executado agora. Agora, evidente, você tem todo um trâmite legal, você tem licitações, você tem que seguir a legislação brasileira, mas o plano é para ser executado a partir de agora. Ele recupera algumas obras do PAC? Ele dá um gás nessas obras? As obras do PAC estão garantidas, elas serão entregues, elas, evidentemente, alguns investimentos do PAC estarão no plano de concessões, mas são projetos distintos. O que nós estamos anunciando amanhã é um plano de investimento na área logística, que eu não tenho nenhuma dúvida, é um plano de impacto, como eu já disse, que garante a retomada da nossa economia de forma sustentável. Ministro, o senhor acha que esses projetos que estão elencados nesse plano, ele pode reverter essa expectativa do mercado de que haja uma recessão de 2% do PIB esse ano? Olha, não dá para saber, evidente, nesse momento de lançamento, qual o impacto que o plano terá no PIB. O que nós temos certeza é que é um plano arrojado e toda vez que você tem investimentos, principalmente investimentos de retorno de médio e longo prazo, você faz uma injeção importante na economia. Portanto, é um plano, junto com o plano Safra, que já foi anunciado, junto com todos os demais investimentos que eu falei agora há pouco para vocês, são investimentos que nós não temos nenhuma dúvida vão garantir o crescimento da nossa economia. E o que é mais importante, o crescimento sustentável, um crescimento que no nosso entender garante a prioridade do governo, que é fazer com que o Brasil cresça com distribuição de renda, com inclusão social e com justiça social. O primeiro plano, no ano passado, o governo foi criticado por ter um caráter intervencionista. Isso foi superado dessa vez? Os detalhes vocês vão tomar conhecimento amanhã, mas garanto que o plano é viável e é um plano extremamente atrativo. O que é uma cobrança da postura do governo? O que já estavam no primeiro plano e acabaram andando, a questão de portos que foram caráter no GSEU. O governo não teve que esse plano seja visto como algo irreal, a questão de um parlamento. Não, quando vocês tomarem conhecimento em detalhes do plano amanhã, vocês vão entender a viabilidade do plano e que ele terá muito impacto na economia brasileira. Ministro, o governo foi cobrado sobre a questão do veto ao fim do fator previdenciário e há outros comunicados também nas medidas provisórias, como a isenção de impostos para igrejas, a questão do parlashop. Houve alguma cobrança por parte dos parlamentares? Não, a questão, a questão, o governo da presidenta Dilma, a presidenta Dilma tem conduzido o nosso país de forma muito responsável e ela, como todos os ministros, tem muita preocupação com o futuro previdenciário do Brasil. Não é segredo para ninguém que a situação previdenciária do país não é simples e precisa ser resolvida. Então, tem um grupo ministerial trabalhando, trabalhando muito para que a gente possa construir uma saída para a situação previdenciária brasileira, uma saída que garanta o futuro da Previdência, portanto, que garanta os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E sobre os outros ministros, há alguma finalização? Não, não, nós não debatemos. Outro debate importante da nossa reunião foi a questão das propostas que tramitam no Congresso em relação à redução da maioridade penal. O ministro Eduardo Martins Cardoso está liderando um grupo ministerial junto com o ministro Mercadante da Casa Civil para que o governo possa, num curto espaço de tempo, apresentar uma proposta que seja alternativa, que combata o ambiente de impunidade, que endureça as penas para os maiores que se utilizam de adolescentes na prática criminosa, para que a gente possa, portanto, construir uma alternativa que se contraponha à redução da maioridade penal de forma simples, como tem se tratado hoje. Nós respeitamos as iniciativas do Congresso Nacional, mas o governo da presidenta Dilma vai apresentar uma proposta alternativa que combata a impunidade, que penalize os adultos que se utilizam de adolescentes, mas efetivamente que seja uma alternativa ao que está sendo debatido no Congresso Nacional. O que nós temos dialogado e a posição do governo da presidenta Dilma, todas as agendas de interesse nacional, as agendas que sejam importantes para o país, não interessa a liderança que defenda, não interessa o partido que defenda, tudo aquilo que foi importante para o Brasil, o governo da presidenta Dilma quer dialogar e quer dialogar sim com o governador Geraldo Alckmin, que apresentou uma proposta ao país, que apresentou uma proposta ao Congresso Nacional. E em tese, então, essa proposta que o Alckmin apresentou é uma coisa interessante. O governo quer dialogar com o governador Geraldo Alckmin, como quer dialogar com outras lideranças que queiram debater esse tema para que a gente possa construir uma saída que seja efetiva, uma saída que de fato combata a impunidade e aumente a penalidade daqueles que se utilizam de adolescentes para a prática criminosa. O governo tem dialogado com o Congresso Nacional, vai continuar dialogando com o Congresso Nacional para que todas as propostas importantes, para que o ajuste econômico seja concluído, para que essas propostas sejam aprovadas no Congresso. Nós temos dito que o ajuste não é um programa de governo, são medidas temporárias tomadas para esse momento, para que a gente possa criar as condições fiscais, as condições monetárias, para que o Brasil possa, num curto espaço de tempo, retomar o crescimento econômico de forma sustentável. O governo está dialogando com o Congresso Nacional. O importante é que a legislação seja aprovada e que a gente possa concluir definitivamente o ajuste e que a gente possa virar de fato a agenda do país como nós temos virado. Repito, a semana passada foi o Plano Safra, essa semana é o Plano de Investimentos na área logística. Nós teremos também o Plano de Investimentos para Agricultura Familiar, o Plano de Exportações, Minha Casa Minha Vida, o Plano de Investimentos na área de Energia e Banda Larga. Portanto, é uma agenda de investimentos, investimentos importantes para o nosso país. Por isso que é fundamental que a gente conclua o ajuste econômico, o ajuste fiscal que está tramitando o Congresso Nacional. Em breve, amanhã, tem o de investimentos na área logística. Concluindo esse, nós construiremos as outras iniciativas. Obrigado.